O templo Jambukeswara é um famoso templo de Shiva no distrito de Chirotirapali, no estado de Tamil Nadu na Índia. O templo foi construído por Koncheganam, um dos primeiros reis da dinastia Chola, há cerca de 1800 anos. Chiruvana Kaikau é um dos cinco principais templos de Shiva de Tamil Nadu, representado por Mahabuta ou cinco elementos. Esse templo representa o elemento água ou Nir em Tamil. O santuário de Jambukeswara tem um córrego d'água subterrâneo e apesar de bombear a água, está sempre cheio dela. A história desse templo é a seguinte, certa vez a deusa Parvati zumbou das penitências realizadas pelo Sr. Shiva para melhorar o mundo. Shiva queria condenar seu ato e orientou a ir para a terra de Kailasan, a morada de Shiva para fazer penitências e entrou em transe meditativo. Algo que poderia durar milhares de anos. Conforme o desejo de Shiva, Parvati nasceu nesse mundo e assumiu a forma humana e se chamou de Akila Deshwari. E ela começou a peregrinar e encontrou a floresta de árvore Jambu para realizar suas penitências. Ela foi até o rio Pune e fez um desenho de uma linga na água e começou sua adoração. Esse tipo de lingam é conhecido como Apu Lingam ou Lingam d'água. Shiva que estava meditando acordou de seu transe devido a meditação nele e percebeu que sua esposa não estava ali. Ele entendeu que ela tinha aparecido entre os seres humanos e resolveu se tornar presente para ela. Quando deu seu Darshan a Akila Deshwari, percebeu que ela havia esquecido que ela era a própria deusa Parvati. E deu a ela conhecimento chamado Shiva Gana. A Akila Deshwari tirou muitas lições e percebeu que este conhecimento dado por ele se manifestou de duas formas. Uma estava voltada para o leste de Shiva e outra para o oeste dele. Logo, ela voltou ao lar e voltou a ser a deusa Parvati. Esses dois Shiva Ganas, ou melhor, discípulos de Shiva de Kailasha, eram Maliavan e Pushpadanda. Embora não seja Shiva Ganas, eles sempre brigavam e lutavam por qualquer coisa. Em uma dessas brigas, Maliavan amaldiçoou Pushpadanda para se tornar um elefante na terra. E o último amaldiçoou o primeiro para se tornar uma aranha. Os dois, depois de aceitar essa maldição, se transformaram em elefante e aranha. E nasceram na região de Jambu Keshwaran, que fica no estado de Tamil Nadu. E continuaram sua adoração a Shiva. E como que eles continuaram com sua adoração a Shiva? O elefante coletava a água do rio Kaveri. E jogava a água na Lingam sob a árvore Jambu diariamente. Naquela mesma árvore, tinha uma aranha. A aranha construía uma teia sobre a Lingam. E isso evitava com que as folhas secas caíssem sobre ela. E também fazia com que o sol se tornasse mais suave. Quando o elefante viu a teia, pensou que aquilo era pó. E o elefante rasgou e limpou a Lingam, derramando água todos os dias diariamente. A aranha novamente construía sua teia e o elefante a destruía. Isso aconteceu por vários dias. A aranha ficou com raiva e um dia rastejou para dentro da tromba do elefante. E mordeu o elefante até a sua própria morte. Shiva na forma de Jambu Keshwaran. Ou melhor, aquele senhor que nasce sob a árvore Jambu. Movido pela profunda devoção dos dois, os livrou da maldição. Como o elefante adorava Shiva ali, esse lugar passou a ser conhecido como Chiru Anayka. Chiru significa sagrado. Anay é elefante. E Ka significa floresta, que vem da palavra Kado. Mais tarde, o nome Chiru Akaika tornou-se Chiru Naikal, que é o nome da cidade. Como resultado de ter cometido um pecado contra o elefante, No próximo nascimento, a aranha nasceu como o futuro rei Kontegot-Chola. Também chamado de Kotiganan-Cholam, que significa o rei dos olhos vermelhos. A história por ele ser chamado de olhos vermelhos é a seguinte. Quando ele estava no ventre de sua mãe, um astrólogo do palácio previu um momento sagrado para dar à luz, para permitir o bem-estar do recém-nascido. A rainha entrou em trabalho de parto, antes do tempo previsto pelo astrólogo. A rainha, portanto, disse ao servo para pendurá-la de cabeça para baixo, para que ela pudesse ter um filho sábio e virtuoso, e que pudesse liderar o reino com retidão. Esse tempo de espera, dentro do útero, deixou os olhos do bebê vermelhos. Depois de se tornar rei, ele construiu um templo para Shiva e a deusa Akilandeswari, em nome de Anaika. O protegido por elefantes. Dias depois, ele mudou para Tirovanaykau e construiu 70 templos. Lembrando de sua inimizade com o elefante e seu nascimento anterior, ele construiu um sanctorum, de tal forma que mesmo um pequeno elefante não poderia entrar.